Fala Drummonder, tudo certinho? Espero que esteja tudo ótimo por aí, hein? Eu sou Vitor Drummond, jornalista publicitário e agora seu anfitrião aqui nessa sala de bate-papo no YouTube, o seu canal de variedades, comportamentos e dicas incríveis para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre empatia. Você sabe bem ao certo o que é isso? Você já se colocou no lugar do outro quando ele estava precisando de algum tipo de ajuda? Ou já esperou que alguém te entendesse de verdade e sentisse o que você está sentindo quando você estava sofrendo ou quando você estava passando por alguma situação difícil? Mas antes da gente falar desse assunto que vai transformar o seu dia e a sua vida, roda a nossa vinheta! Bora ser mais práticos com exemplos de como ser uma pessoa empática? Vamos lá! Sabe quando você vê uma criança pedindo comida na rua e te dá aquela sensação estranha? Aquele aperto no peito de que você gostaria de ver aquela criança naquela situação de uma outra maneira, que não gostaria que isso acontecesse de você de forma alguma e se acaba ajudando? Pois é! Isso é empatia! Ou então quando um amigo te conta que está sofrendo, que está sofrendo demais porque terminou um relacionamento, ou quando uma amiga te conta que perdeu o emprego e que não sabe como vai pagar o aluguel ou as dívidas que ela assumiu, e você se trata, toma todas as dores, dá dicas, conselhos, trata logo de querer ajudar, às vezes até de uma maneira financeira para amenizar a situação do outro. Empatia é quando você, ó, calça os sapatos do outro e se coloca emocionalmente vivendo os mesmos dramas do outro. E por falar em calçar os sapatos do outro, eu fui visitar o Museu da Empatia. O Museu da Empatia foi trazido pela Associação Intermuseus com a instalação Caminhando em Seus Sapatos. De novo, assunto sapato aqui. É um projeto sediado em Londres, que tem o objetivo de desenvolver a nossa capacidade de olhar o mundo com os olhos dos outros, como eu já falei. Então ali, dentro desse museu, você entra numa caixa de sapato gigante e te entrega um sapato que foi usado por um personagem de verdade da nossa sociedade. Você tem que tirar os seus calçados, calçar o sapato de uma outra dessas pessoas, que são personagens do museu, dessa instalação. Os monitores te dão um fone de ouvido com a história daquela pessoa de quem você está calçando o sapato, se você ouve aquela história. Você sai do museu e vai caminhar pelos entornos da instalação, ouvindo a história daquela pessoa, do sapato que você está usando, tentando entender os motivos que levaram aquela pessoa a agir ou a viver daquele modo. Normalmente são histórias fortes ou tristes. E quem nunca viveu algo parecido na vida, não é não? E à medida que você vai caminhando com os sapatos daquelas pessoas, ouvindo as suas histórias, seus dramas, seus sentimentos, vão se colocando no lugar dessas pessoas. O museu pede para a gente não contar as histórias que a gente ouve ali. Eu só posso dizer que a pessoa de quem eu caminhei com os sapatos passou por muita dificuldade na vida, sofreu muito, mas aproveitou uma chance que lhe foi dada e tem feito a diferença na vida dela e de outras pessoas. Ter empatia é exatamente isso, viver e sentir a história do seu próximo. Eu já falei isso em outro vídeo, mas minha mãe teve um câncer devastador de ovário e ficou quase dois anos internada em São Paulo. E eu pude ver a empatia de muitas pessoas de perto, tanto com o sofrimento da minha mãe, quanto com o meu, que estava todos os dias ali no hospital, sabe? Muita gente se oferecia para dormir no hospital, outros se ofereciam para levar alguma comidinha especial para ela, diferentes daquelas que o hospital oferece. Uma amiga que ela fez pouco antes de adoecer se oferecia para lavar as roupas da minha mãe, que ela usava no hospital. Isso é empatia. Empatia transforma sentimentos em gestos. E esses gestos são uma forma muito bonita de altruísmo, de compaixão e de amor. Então bora sermos mais empáticos e caminharmos mais com o que? Com os sapatos dos outros. Com certeza o mundo vai ficar tão mais leve e cheio de solidariedade. Ah, e vale lembrar que empatia não é ter dó, nem sentir pena do outro não, tá? Empatia é a arte de quê? De entender corações, de se caminhar no lugar do outro, de caminhar com o sapato do outro. E claro, livre de preconceitos, né? Pois cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então viva a sua vida, a sua história, mas também conecte seu coração com as histórias e necessidades dos outros. Isso é empatia, pessoal. O mundo precisa de mais pessoas assim. Gostaram do vídeo? Então dê um like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, comente aqui embaixo o que você tem feito para sentir empatia com o outro. E não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Assim você fica sabendo logo quando a gente subir um vídeo novinho para você. Gratidão por assistir, um beijo carinhoso, cheio de empatia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho